eu parei turma massa agora e como os caja incrédulos puderam fechar a fronteira enquanto a corrupção se espalha que a deus esqueça deles e a corrupção está solta por todo o lugar e ainda dói mas fiquei mais esperto gravada de hd e você não pode surtar agora a tribo precisa de você que esse jogo de hd a queda não tem queda de fps essas máquinas dá pra ver a corrupção saindo delas como se fosse fumaça hora de eliminá-las e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver aqui, perto pra nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá no lugar mais com o level 8 Top Onde é? O metal, a luz É como se esse lugar todo fosse parte de uma máquina imensa Mas quem a fez? Doide Essa coisa parece um tubo triangular Pra que isso serve? Não Eu virei a cabeça Um arquinho melhor viu Tá merda Flash precisão Dá só pra ver Tchau 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 Vamos lá. É uma caverna. É um par que depois vem um chefe aí. Ah, por isso aqui... Ah, por isso aqui. Ah, por isso aqui. Nossa, agora eu fiquei... Aquilo perto do buraco. O que ele faz? Pudim. O que ele faz? 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 Ah, Bia. Essa aqui. Ah, a voz dela aqui tá muito baixa. Eu acho que é novo. Gostou? Hum? Quer jogar? Ah, tem que grudar nesse canto. Isso é o mais longe que essa coisa pode ir. Vou salvar aqui. O cara tá chorando. Ah, não. Tá cheio de bichos. Pega a cadeira lá pra você, velho. Tá arrumando um negócio aí no computador. Pode ligar aí. Reconhecer esse aqui não, né amor? Isso mesmo, nada pra você aqui. É. 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 Peguei! Estou tomando dano Terima kasih telah menonton! Se quiser já pôr seu foninho também ou não? Sabe o que você vai fazer agora? Tirar seu e-mail Ah não, tem que ligar o cabo da internet Vou te pegar Na sala Esse trem não acaba, sério Eu estou dentro das cavernas aqui Vou descer no motocota Vai para você ver A bicha foi mais parkour que o ar ainda Tenho que largar alguma coisa Tem uma pontinha de ferro aí para fora Coladella Eu estou dentro das cavernas aqui Eu estou dentro das cavernas aqui eu acho que eu cheguei né, cheguei eu acho é assim que as máquinas são feitas, te curamos tem sinais vindo de tudo quanto é canto não, 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 não não, não não, não, não 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 E aí Abre a parte da internet e abre a página então eu venci é definitivamente um e-mail para você vai digitar aí o e-mail e eu não lembro do outro e-mail né o gmail o que é isso e pouco WWGmail o que é isso não não sai E aí e depois você anota no bloco de nota aí seguir um bloco de nota nota que não esqueça de novo e precisar de ser que vocês vai lá em e aí E aí E aí E aí Não posso levar mais E aí e logo para você não esquecer E aí 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 Aqui. Não pode olhar isso aqui, tá perdido agora. Já estou aqui, ok. Não pode olhar isso aqui. 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 Tá perdido. Vamos lá. Ah, quase me tirou. Ah, quase me tirou. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.